Música Ai lembrando também, tem o Whatsapp agora, o pessoal pode pegar o Whats lá no Agito Mais Tem o Whatsapp, eu só não lembro o número Pra gente colocar na página vai ser explosão Deixa eu só pegar, deixa eu sair rapidinho aqui, pera aí Ele tá saindo gente, mas ó, vem pra Cordeiro, o carnaval só está apenas começando Isso aí E olha, é uma cidade maravilhosa que acolhe toda a região Exatamente A gente estreou essa semana o nosso Whatsapp Então pra você, que a gente vai fazer, fez até uma brincadeira hoje Mega, tira sua foto no carnaval aí, manda o Agito Mais no Whatsapp Que eu só vou esperar carregar aqui Ó, adicione aí o nosso Whatsapp pra você mandar sua foto do carnaval Tira foto com os amigos, tira foto aí com a família Fantasiado ou sem fantasia, ou você que tá em casa, curtindo o carnaval, em casa assistindo aí o Agito Mais Tira uma foto assistindo a Escola de São Paulo em São Paulo E manda pro Agito Mais pra gente colocar também Que a gente coloca Ó, o Whatsapp do Agito Mais é o 19-982-77-2449 Repete o nome novo Repete o nome novo 19-982-77-2449 Tá bom? Adicione aí o Agito Mais nos seus contatos Manda foto, manda foto que a gente vai curtir A região toda vai curtir Porque graças a Deus, Agito Mais é explosão, gente E é sucesso também, né? É sucesso total Manda foto, manda foto que a gente vai curtir